A primeira parte da proposta de reforma tributária do governo apresentada esta semana deve promover a simplificação do sistema e facilitar o trabalho dos empresários. Em média, uma empresa gasta 1.500 horas por ano somente para calcular os impostos. O PIS e o PASEP funcionam como uma transferência de renda do patrão para o trabalhador, que tem garantido o pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. Já a COFINS financia a Seguridade Social como a Previdência e a Saúde. Esses impostos vêm das empresas e correspondem a 20% do faturamento tributário federal, mas não é fácil apurar o valor exato deles. Da forma como é hoje, o mesmo produto pode ser taxado de várias formas e tem cobranças cumulativas que vão parar na Justiça. 25% do total de processos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem a ver com o PIS-PASEP e COFINS. A proposta do governo é acabar com esses dois tributos e criar a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, a CBS, com alíquota fixa de 12%. Na prática, serão eliminados o PIS-PASEP sobre a folha de pagamentos, importação e receita, e a COFINS sobre a importação e a receita. A taxação ficará mais simples e incidirá apenas sobre a receita bruta do faturamento. Eu vejo de forma positiva e que ela é importante não só para o crescimento da economia, mas para favorecer um ambiente de negócio saudável. O que é importante é que vai propiciar a simplificação. O setor industrial considerou muito positiva a proposta de criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. A mudança da CBS é um primeiro passo para uma reforma tributária mais ampla e acho que começamos no caminho certo.